E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm, faz tempo que eu não faço esse aqui, né? Esse aqui no live, pá, no quick match, muito louco. Bem, abriu o negócio, eu queria mostrar pra vocês, ou pelo menos fazer, como hoje eu vou jogar bastante na stream de Gul'dan, eu acho, eu acho. Bem, a gente vai jogar de Abatur e grande parte dos talentos novos a gente vai pegar, tá? Meio que a gente vai ligar o foda-se talvez, eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas primeiro a gente vai pegar o Regenerative Microbes, que ele cura as pessoas a lote, tipo a lote, véi. Ó, vamos lá, vamos lá, ó o Diablo, ó. Nossa, mano. Vamos ver quanto a gente consegue curar ele, ó. A gente vai jogar, não, não usa o pocinho, não usa o pocinho, não usa o poço. Ó, ele tá com isso aí, hein, vamos ver. 71, 71, 71, 71. É, que lindo, véi, que lindo. De novo, ó, tirei o dano do Caeltas, só que, não, moço, só que acontece, esse talento, eu vou curar a pessoa, tá, por segundo, simples. Não tem ninguém no bot, né, que bonito. Ó, o Diablo tá indo lá, beleza. Se não, eu já ia, já. Olha que lindo, olha quanto ele cura comigo e ele. Zen, si, zen. Tá, vamos voltar a jogar normal, vai. Tem que colocar as bombas. Beleza, Caeltas em cima, não. Menino. Opa. Minha mira tá ruim. Diablo, vai lá no top, ou no mid, vai. Ué. Mas já tem o Lizard. Vamos dar um pick. Vamos procurar o Joe. As pessoas vão no Gudan, talvez? Eu não sei. Vamos sair do Gudan, vai, a gente vai pro resto aqui, hein. Gudan! Mano, o bicho é o capeta, ele não morre, velho. Tipo, ele tá indo mal na frente, ele não... Se bem que não tem ninguém pra chegar nele, né. Tá, eu vou... Eu vou pegar o XP, então. Vamos que a gente não tá jogando direito. Ah, olha os creeps aqui, arregaçando. Olha. Ai. Lembrando que o creep tá o dobro de dano agora na estrutura, gente. Vamos fazer... Vamos pegar esse aqui, vai. Vamos testar quem tá testando. Vamos aumentar a duração do shield. Depois a gente vai dar shield em todo mundo. Olha lá. Ui. Ok. É, só que o meu time não tá... Mano, vamos ver esses creeps batendo aqui na estrutura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, a gente perdeu os templos e a gente ganhou. A gente equivaleu o XP aqui. A gente equivaleu o XP, não me parece certo isso no português. Nossa, que louco, velho. Olha. Eu vi, eu vi. Não, você jogou ele pra base dele. Vem, tudo bem, velho. Colocar três bombas aqui porque eu acho que eles vão deixar aqui. Ó. Ó como cura. Ó como cura. Meu Deus do céu, velho. É que não aparece enquanto eu curo. Eu queria que aparecesse. Tô aqui, cartas. Vai lá. Ah, o Goudan deles morreu. Não, nosso Goudan. Segura. Não, Goudan. Não. O Goudan. The Burning Legion. Ó lá. Shield. Mais. Mano, olha quanto eu seguro esse shield agora. Nossa, lindo. Lindo, 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 lindo. Tá bonito. A gente vai fazer shield em todo mundo agora. A gente vai fazer shield em todo mundo agora. Ó lá. Uh! Uh! Lembrando que, é, essa, os outros shields não tem melhoria, tá? Eles estão sem melhoria os outros shields. Mas mesmo assim é shield, ó. Isso aqui ele já fazia, só que o primeiro... Ah, não. Ah, não. Vou fazer três aqui. Isso, vai embora daqui, vai. Sai, sai daqui. Caiotas morreu no mid? Vamos ver realmente quanto a gente consegue empurrar com isso. Porque, tipo, como os creeps estão dando o dobro de dano nas estruturas, se a gente conseguir chegar com a wave inteira, ou quase inteira... Olha! Eu acho que dá pra fazer... Uh! Eles estão aqui ou eles saíram? Saíram. Ele é nível 9 ali. Tá, vamos lá embaixo agora. Olha, vai o shield pro Gul'dan, mano. Que lindo. O problema é que o Gul'dan não tem CC ainda, né? Ele ganha CC no... Tô ligado. Eu quero tentar pegar nível 10. Nossa, isso aqui vai chegar e vai destruir a torre. Eu devia ter... Olha isso aqui, velho. Eu preciso da creep wave. Preciso da creep wave. Preciso da creep wave. Cadê a creep wave? Mas olha o XP que veio. Cara, a gente vai pegar o... Vai, o clone. Vamos fazer o clone do Gul'dan. Já que tá aqui mesmo. Muito bicho. Muito bicho. Tudo bem. Deu pra defender. Deu pra... Até agora... Sucesso de bilheteria. Foi boa, diabo. Foi boa. Mandou bem zaço. Mandou muito bem. Mandou muito, muito bem. Ai, Gabriel. Ai, você não... Você não tava esperando nesse ultimate. Nossa. Vamos falar vezes dois que foi bem de novo. Aí, ó. Olha o Fear. Imagina com o Illidan isso aqui, velho. Vamos fazer. Vamos fazer. Ah, a imagem do Gul'dan. Vai. Ai, cura, Ricardo. Socorro. Socorro. Ai, que engraçado. Ah, não. Quase. Cura. Ah, yes. 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 Ah. Eu não consigo pegar isso aqui. Tá, ó. Eu vou lá, ó. Olha que legal. Bichinho, você precisa me salvar. Nossa, ele me... Nossa, que bichinho escroto, velho. Ele me ignorou. Tá, tá doendo isso aqui, velho. Tá doendo mesmo. Agora a gente vai pegar esse aqui que mudou e explode e dá mais dano. Isso aqui também mudou. A gente pode dar mais... Não, vamos pegar isso. Vamos curar o Gul'dan. Oh, olha quanta cura. Olha que delícia. Lindo. Lindo, 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 lindo. Ai, não. Ai, não. Yes. Yes. Fuck. Vamos pro top. A gente vai desempurrar isso aqui rapidinho com esse novo Locust aqui, velho. Rapidinho. A gente precisa dar shield no mid. Depois da shield no mid. A gente pode sair. Olha lá. Olha lá. Quando eu matar isso aqui, ó. Vamos ver o dano, vamos ver o dano, vamos ver o dano, vamos ver o dano. 2, 3, G. Fuf. Nice, velho. Nem área. Isso é bom. Isso é em área. Sai, Gul'dan. Nossa, o Malfurion. Que isso, tio? Malfurion loucão, velho. Imagina se curasse todo mundo. Aí é sabatur suporte, velho. Nossa. Aí é sabatur 100% suporte. Ah, o Uther. Para de ficar curando os negros, velho. Mais um. Mata os creep, mata os creep. Não pode deixar essa porra chegar nos rolês, não. Vou colocar aqui que eu acho que eles estão mostrando. Não, eles não vão achar que ele está no boss, não. Nossa, olha isso. Como empurrar com o acampamento. Isso, isso, isso. Ele vai defender o top e aí você já mata ele. Perfeito. Ó. Você não quer isso aqui, não, viu, Tro? Isso aqui não é o que você quer, não. Eu vou para o bot pegar esse XP louco aqui. A gente faz uma cópia do Diabo agora porque a gente quer pular no Gul'dan. Não. Não. Lado errado. Aqui, aqui, aqui. Ah, esse cura, 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 cura. Eu e o Malfurion, eu e o Malfurion. Lindo. Nesse aqui, vamos pegar isso aqui. A gente vai suicidar a nossa imagem lá no meio. E aí a gente vê o dano que dá. Vamos lá. Lembrando, o clone também é dessa porra aí, viu. Não é pouca coisa. Ó, explodiu, morreu. Explodiu. Nossa. Isso aqui parece pouco, viu. Mas não é, não. Não é pouco, não. Ih, Caiotas, não matou. Ele tá descendo? Você não tá descendo não, né? Não, tem no Pumid. Não, tá de boa. É, eu consigo segurar uma creeper inteira. Oh, oh. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente vai no top, a gente segura a creeper. Oi, velho. Ai, quase que aquele bichinho morreu. Eu devia... Eu achei que ele ia morrer. Eu podia ter curado dele. Porque lembra que isso aqui também cura a creep, tá? Não é... Não cura? Cura o que é? É. Se eu colocasse no creeper... Hum... Olha lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a copy do Caiotas agora. Ih, agora a gente vai se suicidar lá no meio. Um, dois, três e... Não, velho. Eu tô tentando morrer. Olha o lance. Ah, não acredito. Olha lá. Hum. Aquele teco foi do... O Gouldão foi meu. É, na hora que você sai daí, Gouldão, esse equipe cai fácil. Cai fácil. Ó. Cura o mercenário. A gente faz mais bombinha aqui no boss pra dar visão. Mano. Mas o jogo tá rápido mesmo. Os jogos vão ficar bem mais rápidos assim. Bem mais rápido. Ah, não, não, não. Sai daqui. Sai, 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 sai. O que vocês estão batendo aqui, ó? Você faz shield no bichinho que tá apanhando e ele se cura, ó. Tá vendo? Lindo. Não é? Antigamente ele não... Ele não segurava tudo, não. Uh! A creep wave inteira. Segurou a creep wave inteira. Lindo. Lindo, 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 lindo. Agora a gente vai lá. Aqui a gente vai morrer. A gente leva isso aqui. Ó, e se a gente fizer isso aqui, ó. A gente morre aqui no meio. E? 300 de dano. É. Pegou ali, viu? Pegou. É, pegou ali. Eu vi. Aqui nesse nível vamos colocar dois, porque daí a gente cura duas pessoas. Mano. Mano. Você acha que eu não curo os negros agora? Ow, ow, ow. Cai, Altas. Calma lá. Calma lá, Joe. Tá, vamos lá, vai. Cura. Cura. Ele colocou o portal dele ali, ó. Vamos aqui. Estão batendo aqui nesse aqui, né? Lagado e não matou. Opa! Ai, pegou. Pegou com o dano. Opa! Não! Tudo bem, ele vai voltar. Nossa, a gente não levou nenhum keep. Nossa. Todos os keep estão no por zero. Mas, tipo... Ah, isso aqui a gente leva rapidinho. Eu não quero ir lá em cima porque o troll tá ali perto, mas... De novo, a hora que você sair, Joe. Nem precisa da hora que você sair. Olha lá. Matou, velho. Nosso Gudan foi lá na base caçar o outro Joe. Rancorzinho é esse, velho. O Gudan consegue solar o boss com o negócio de cura? Vou ter que testar em outro jogo, isso. Vai pra frente. Nível 22. Delícia. Exatamente o que você tá pensando, eu também tô pensando. Enquidou. Mano, é bom você... É. O Uter te abandonou, tá ligado? Continua a me servir. Nossa, eu consigo... Imagina se eu pegasse o negócio de cura. Não, não fica do lado dele. Não fica do lado dele. Não, não fica do lado dele, velho. Exatamente. Ah, é, Batur. Ah, é, Batur. GG. Lindo. Isso que a gente poderia ter pego aqui, a gente pegou o dobro, mas se a gente... Sente só, sente só, sente só, sente só, sente só. Não, sente só, sente só. Fica aqui comigo. Não sai. Você tá saindo. Se a gente pegar... A gente pode fazer tipo um Abator Full Heal agora. Tipo que funcione. É, muito. Então, tipo... Ah... Muitos CG Damage, o dano, ok. Sente só, sente só, sente só. A gente pode pegar... A gente pega aqui no nível 1, o que cura, ok? Aí no nível 4, a gente pode pegar o... Aumenta quanto o Shield fica. Shield em área. O que a gente não necessariamente precisa. Mas no nível 13, a gente pega o Soma Transferente. Que toda vez que você dá o W, ele cura as pessoas em volta. Porque... Antes a gente pegava no nível 1, o que reduzia o cooldown. Sabe? Pra você usar esse aqui mais vezes. Quando tiver herói perto. Mas esse aqui é um intercalado. De dano, barra, cura. Com aquele do nível 13. Só que agora, eu não preciso pegar esse aqui pra curar nível 13. Eu posso pegar este. Nível 1. Concentivamente aqui eu posso pegar alguma coisa pra empurrar lane. Ou esse aqui só quando for... 5x5. Tipo o Willian, que vai pular no meio de todo mundo. Eu tenho essa outra opção aqui. Que é bem massa. Nossa, eu gostei bastante do quanto cura. Já gostava um pouquinho antes. Mas era claramente pouco. Ok? É isso, gente. Este é o novo e mais que melhorado Abatur. Que ele já era maravilhoso. Então, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Patreon aqui embaixo. Lembrando que se você ajuda a gente. A gente já consegue ajudar mais vocês. Até a próxima. E... Valeu! Tchau. 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 Tchau.